Você me provoca, me alucina, me desconcentra, me apaixone toda hora e se desligue o barra Já sei que os meus amigos anunquecem, sorrindo entrei na sua agenda de balada Você dançando e me puxando, descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo, só tenho uma solução É nossa Zé Parapapá, Parapá, 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 Parapá Você me provoca, me alucina, me desconcentra, me apaixone toda hora e se desbarra Já sei que os meus amigos anunquecem, sorrindo entrei na sua agenda de balada Você dançando e me puxando, descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo, só tenho uma solução É nossa Zé Parapapá, Parapapá, Parapá, 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 Parapá Você me provoca, me alucina, desconcentra, minha paixão Toda hora de se esbarrar, já sequei seus anjos, arranquei seus ouvintes Entrei na sua agenda de balada, você dançando e me empuxando Descendo até o chão, te pego forte, te dou um beijo, só tenho uma solução É nossa Zeparapapá, para papapá, para papapá, aham, beijar É nossa Zeparapapá, para papapá, para papapá, aham, beijar E se der mole eu vou te agarrar e te beijar Despertarapapá, para papapá, para papapá, aham, beijar